Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei o uso de cartões de memorização para ajudar a lembrar dos resultados da tabuada de multiplicar. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui eu tenho os cartões que eu fiz para a tabuada de multiplicar do número 8. Em cada cartão você tem na frente uma continha, por exemplo, 4 vezes 8. E no verso eu coloco o resultado da continha. 4 vezes 8 é igual a 32. Então, eu fiz isso com a tabuada de multiplicar do 8. Eu meio que embaralho aqui os cartões, mudo a ordem deles. E vou te mostrar como é que você pode utilizar estes cartões para treinar a sua memória, ok? Vamos lá! Então, temos aqui a primeira continha. 2 vezes 8. 2 vezes 8, você pensa, você lembra. Ah, 2 vezes 8 é 16. Você confere. Olha, 16 mesmo. Então, você tira este cartão, ok? Aí temos aqui 4 vezes 8. Vamos imaginar que você não sabe quanto é 4 vezes 8. Você pensa assim, ah, será que é 30? Eu não sei quanto é. Aí você olha, hum, é 32. Esse cartão, ele vai lá para trás, ok? 0 vezes 8, eu sei, professor. É 0. Beleza, realmente. É 0. Você tira este cartão. 3 vezes 8 é 24, professor. Vixe, é mesmo, ó. Então, eu tiro o cartão. 7 vezes 8, eu não sei. Como você não sabe, você dá uma olhada. É 7 vezes 8, é 56. Aí você coloca lá atrás. Vai fazendo isso rapidamente. Se você souber, você fala, você confere com o resultado atrás do cartão. Se você acertar, você tira o cartão. Se você errar, você coloca o cartão lá atrás, ok? E ele vai surgir de novo, naturalmente. 6 vezes 8 é 48. Conferindo. Olha, é mesmo, 48. Então, eu tiro este cartão. 1 vezes 8 é fácil. 1 vezes 8 é 8. Então, eu tiro este cartão. 8 vezes 8, eu não lembro. 8 vezes 8 é 64. Ok. Então, eu coloco lá atrás. 9 vezes 8, eu não lembro. É 72. Vou colocar lá atrás. Ah, 5 vezes 8 é fácil. É 40. Beleza. Então, eu tiro. 4 vezes 8. Pera aí. 4 vezes 8, a gente já viu. 4 vezes 8 é 32. Isso. Aí, eu tiro o cartão. 7 vezes 8, eu não lembro. Pera aí. É 56, né? Coloco aqui. 8 vezes 8, eu não lembro ainda. 64. 8 vezes 8 é 64. 9 vezes 8, eu não lembro. É 72. Ok. Coloco aqui. Pera aí. 7 vezes 8, eu já vi. É 56, né? Ah, estou começando a lembrar. Então, eu vou tirar este aqui. Ótimo. 8 vezes 8 é 64. Vixe, é mesmo. 9 vezes 8, eu já estou lembrando. É 72. Ah, beleza. Então, eu tiro aqui. Aí, você muda a ordem dos cartões. Você faz este tipo de estudo quantas vezes você precisar. Se você sabe o resultado, por exemplo, 3 vezes 8, eu sei que é 24. Aí, eu tiro e coloco aqui. 9 vezes 8, eu não lembro. Eu olho. Ah, é 72. Eu coloco lá atrás. Até eu lembrar. 8 vezes 8, eu não lembro. Eu olho. 8 vezes 8 é 64. E coloco lá atrás. E assim, eu vou tirando aqueles que eu sei primeiro. e vou deixando aqueles que eu errar ou aqueles que eu não souber. 7 vezes 8 é 56. Ah, então eu tiro. Ah, 0 vezes 8 é fácil. É 0. 4 vezes 8 é 32. Ixi, é mesmo. Então, eu tiro. 5 vezes 8, eu acho que é 40. Olha, é mesmo. Então, eu tiro. 1 vezes 8 é 8, professor. Beleza. Então, eu tiro. 6 vezes 8, eu não sei. Ah, é 48. Ah, eu coloco lá atrás. 2 vezes 8 é 16. Ah, acertei. Então, eu tiro o cartão. 9 vezes 8, já estou lembrando. É 72. É mesmo. Então, eu tiro o cartão. E você segue fazendo isso. 6 vezes 8 é 48. 8 vezes 8 é 64. E pronto. Desse jeito que você pode utilizar esses cartões para ajudar a sua memória. No próximo vídeo, eu vou fazer, de fato, um jogo da memória. Aqui eu estou utilizando cartões de memorização, ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza. O telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.